Eu perguntei pra você aí de casa sobre as brincadeiras de criança que você gostava. Recebi N mensagens por aqui, tá? Parra, meu nome é Sandra, eu moro no Panorama, eu amava pular tábua, pular corda e brincar de esconde-esconde. Teve um outro que falou que gostava de caçar de estilingue e jogar malha, brincar com o Bilboque, o Oni de Toledo. Gostava de jogar bets. Bets era bom demais, hein, gente? Pelo amor de Deus, muito gostoso jogar bets. É, pessoal aqui falando sobre as brincadeiras, ó. A minha brincadeira preferida quando era criança era pique-esconde, bets, esconde-esconde. Sinto muitas saudades disso. Duas amiguinhas que eu brincava. Uma foi embora pra São Paulo e a outra pra Santa Catarina. Que saudade, né, gente, daquele tempo. Parra gostava de brincar de pular corda e jogar bets também. A Jailde do bairro Parisotto, em Toledo. Valeu, gente. Obrigado pela participação. Daqui a pouco eu leio mais, tá? Por que eu tô falando disso? Porque hoje, 28 de maio, é o dia internacional do brincar. É a brincadeira importante, é saudável pra desenvolver o nosso psicológico e o físico também da molecada. Só que em meio a esse isolamento social, muitos pais tiveram que reinventar as brincadeiras. Vão ver comigo, então, quais são as novidades? Brincar é fácil demais, gente. Não podemos complicar, não, hein? Solta a reportagem. Brincar faz parte das atividades diárias da Clara, de sete anos. No sábado ou no domingo, eu sempre acordo, pego as minhas caixas de brinquedo e brinco. E às vezes eu brinco de skate ou bicicleta. De acordo com a ONU e com a Constituição Brasileira, brincar é um direito da criança. E como é que a gente mantém as crianças brincando de forma saudável durante a pandemia? O pai da Clara decidiu incentivar a criatividade dela mesmo nos dias de isolamento mais rigoroso. A gente arrastava os carros na garagem para ter um espaço maior para elas brincarem. Pintura. Então a gente também sempre tenta estar junto com elas, sempre tenta estar incentivando. A gente faz a nossa brincadeira, a gente monta videocay, canta. A brincadeira é importante para o desenvolvimento psicológico e físico das crianças. É o que diz essa coordenadora pedagógica de um colégio de Curitiba. Através do brincar, a criança ressignifica todo o seu espaço. Como sugestão de brincadeiras, nós temos a famosa amarelinha. Com certeza você já brincou ou conhece alguém que já brincou. E não precisa nada mais do que uma pedrinha, um giz, uma bolinha. Você faz a marcação ali no chão, dos quadradinhos, para a criança poder pular e para a criança adulta também poder brincar. E com essa simples brincadeira, você consegue trabalhar com a criança a sua lateralidade, o equilíbrio, a noção de contagem também das sequências numéricas. E de uma forma muito saudável, estimula essa competição. A criatividade é grande também na família da pequena Lisbela, que mora em uma chácara. A gente fez brincadeiras dentro de casa, fora de casa, começou a cuidar dos cachorrinhos. Então, fomos nos adaptando desse jeito aqui dentro. Aproveitamos bastante a área externa, que ajudou bastante. Então, nós fizemos uma horta também e envolvemos ela nisso, no cuidado com a horta, na questão dos cachorros, no banho, na limpeza, na alimentação. Tudo que a gente procurou fazer na parte externa, a gente envolveu ela. Em casa, em apartamento ou em chácara, com brinquedos prontos ou improvisados, a Lisbela resume bem do que toda criança mais gosta. É tipo brincar.